Que o Espírito Santo de Deus possa falar com você nessa manhã através dessa palavra. Que a tua alma possa ser inundada com a presença do Senhor. Naquele mesmo dia, dois dos seguidores de Jesus estavam indo para um povoado chamado Emaús, que fica a mais ou menos 10 quilômetros de Jerusalém. Eles estavam conversando a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus, escuta aqui, o próprio Jesus chegou perto e começou a caminhar com eles, mas alguma coisa não deixou que eles o reconhecessem. Então Jesus perguntou a eles, o que é que vocês estão conversando? Eles pararam com um jeito triste. E um deles disse, será que você é o único morador de Jerusalém que não sabe o que aconteceu lá nesses últimos dias? E Jesus pergunta, o que? O que foi que aconteceu? Eles respondem, o que aconteceu com Jesus de Nazaré? Esse homem era profeta para Deus e para todo o povo. Ele era poderoso em atos e palavras. Os chefes dos sacerdotes e os nossos líderes os entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E a nossa esperança era que fosse ele quem iria libertar o povo de Israel. Porém, olha, já fazem três dias que tudo isso aconteceu. Algumas mulheres do nosso grupo até nos deixaram espantados, porque elas foram de madrugada ao túmulo e elas não encontraram o corpo dele. Voltaram dizendo que viram anjos e que estes afirmaram que ele está vivo. Alguns dos nossos grupos foram ao túmulo e viram que realmente aconteceu o que as mulheres disseram, mas não viram Jesus. Então Jesus lhes disse, como vocês demoram a entender e a crer em tudo o que os profetas disseram. Perceba que Jesus agora conversando com eles. Olha, era preciso que isso acontecesse. Era preciso que o Messias sofresse e assim recebesse de Deus toda a glória. E começou a explicar todas as passagens das escrituras sagradas que falavam dele, iniciando com os livros de Moisés e com os escritos de todos os profetas. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez como que ia embora. Mas eles insistiram com ele para que ficasse dizendo, fica conosco, porque já é tarde. A noite vem chegando, a conversa estava boa. Eita Jesus, a conversa estava boa. Eles queriam que Jesus ficasse. Então Jesus ficou. Jesus entrou para ficar com os dois. Mas eles ainda nem tinham reconhecido que era Jesus ressuscitado. Sentou-se à mesa com eles, pegou o pão, deu graças a Deus, partiu o pão e deu a eles. Aí os olhos deles foram abertos. E eles agora reconheceram Jesus. Mas aí Jesus desapareceu. Então eles disseram um para o outro, não parecia que o nosso coração queimava dentro do peito quando ele nos falava na estrada e nos explicava as escrituras sagradas? Eles se levantaram logo e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os onze apóstolos reunidos com outros seguidores de Jesus. E os apóstolos diziam, de fato, o Senhor Jesus foi ressuscitado e foi visto por Simão. Então os dois contaram o que havia acontecido na estrada e como tinham reconhecido o Senhor, como quando ele havia partido o pão. Aleluia! Aleluia! Eu acho linda essa passagem aqui. E eu me vejo aqui, sabia? Eu me vejo aqui quando algumas vezes eu não consigo ouvir o meu mestre falando comigo. Eu acho que você também. Como aconteceu com esses discípulos aqui no caminho de Maús. Num caminho para um povoado. Perceba que eles estavam acabados por dentro. Eles estavam tristes, a Bíblia fala. E eles estavam comentando sobre a morte de Jesus, a Bíblia me diz. Porque aquele ocorrido ali deixou eles desnorteados. Sabe o que aconteceu aqui? Eu vou explicar para você. Eles não conseguiram entender o porquê Jesus havia morrido. Era como se o sonho tivesse frustrado, sabe? Quando você estava sonhando, sonhando. Ah, chegou o libertador de Israel. Um homem que veio para... Reinar. Não entenderam o propósito. Não entenderam a missão de Jesus. Achavam que porque Jesus havia sido crucificado, agora tudo estava perdido. Não havia mais solução. Não havia mudança. A esperança se acabou. O sonho morreu. E eles estavam discutindo, conversando sobre isso tudo. Imagina os dois naquele caminho conversando. Mas rapaz, que tristeza, né? Todo mundo agora, em Jerusalém, só comenta sobre isso. É. Também, né? Todo mundo estava cheio de esperança. Olhava para Jesus e a gente ficou sabendo que ele até curou. Curou aleijados, curou cegos. Ele ressuscitou até morto. E como pode? E como é que agora? Pegaram Jesus e colocaram Jesus numa cruz. Cuspiram nele. Chicotearam ele. Mas que triste fim, não é? Aí o outro dizia, não é. Eu tinha tanta esperança nele. Quando eu olhava para ele, eu até pensava, agora a nossa vida vai mudar. Agora nós temos um novo rei que muito em breve vai reinar. Agora existe um profeta de verdade? Imagine a conversa deles ali no caminho de Emmaus. Aí Jesus chega. Jesus chega e percebe que aqueles dois estão afundados naquela multidão de problemas. Aleluia. Eu percebo aqui que Jesus, ele se aproxima da gente quando a gente também está afundado nas nossas multidões de problemas. Quando a gente não consegue mais pensar em nada. E Jesus, ele está perto. Só que a gente não consegue perceber que Jesus está perto. E a gente caminha. E Jesus caminha com a gente. Jesus acompanha a gente. E a gente não consegue perceber que Jesus está caminhando com a gente. E Jesus até fala. Mas a gente não consegue distinguir que é a voz de Deus. Porque a gente está tão abalada emocionalmente. A gente está tão adorador de problemas. Você está entendendo? O que é adorador de problemas, Clarice? Eu uso muito essa expressão. A gente se comporta assim muitas vezes. Exaltando as situações difíceis. Venerando os nossos gigantes. Olhando para eles. E dizendo como são grandes. Como são indestrutíveis. Como nos machucam. Como somos pequenos diante deles. Eu quero dizer a você nessa manhã. Que Jesus está perto. Ele manda dizer a você que ele está perto. Será que você consegue sentir ele aí? Será que você consegue ouvir a voz dele? Dizendo minha filha. Sou eu que estou acompanhando o teu caminhar. Sinta a minha presença nessa manhã. Com uma brisa suave. Acalmando o teu coração. Te dando paz. Sou eu que estou falando com você. O problema é que às vezes a gente. Quer ouvir de uma forma. E Deus está falando de outra. Você ligou esse rádio. Você abriu essa live. Deus providenciou esse momento. Para fortalecer a tua fé. Para te dizer assim. Eu, o Senhor, teu Deus. Eu te tomo pela tua mão direita. E te digo. Não temas que eu te ajudo. O que está faltando. Eu vou providenciar. O que você precisa. Eu vou mandar. Aquele auxílio vai ter. A minha amizade sempre te acompanhará. O meu consolo você sempre terá. Pode contar com ele. Aleluia. E lá estavam aqueles homens. E aí Jesus chega. Mesmo Jesus tendo avisado. Olha. Vai acontecer. Jesus. Ele disse. Que ele cumpriria. Com a sua morte. Que aquilo era um plano de Deus. E que no terceiro dia. Ele iria ressuscitar. Mas. Eles não entenderam. Como nós nos complicamos. Porque nós não entendemos. Os desígnios de Deus. E a gente quer entender tudo. Não é verdade? A gente só consegue caminhar. Se a gente entender. Se a gente não entender. A gente fica paralisado. A gente não consegue entender. Que Deus tem um propósito. No que a gente vive. No que a gente passa. No que a gente sente. Aleluia. Confia. Confia amada. Os discípulos estavam aqui. Concentrados. Na desilusão deles. Os discípulos estavam aqui. Concentrados. Nos problemas deles. Jesus está dizendo assim. Olha. Pode tirar os olhos daí. É aquele filho rebelde. Tira os olhos dele. É aquele marido. Tira os olhos dele. É aquele problema financeiro. Tira os olhos. Coloca os olhos em mim. Eu sou o Deus que quebra o coração de pedra. Eu sou o Deus que manda pão do céu. Eu sou o Deus de provisão. Aleluia. Eu sou o Deus de milagres. Diz o Senhor. Diz o Senhor. Exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Estavam se sentindo desamparados. Sozinhos. Imagine você. Se coloque no lugar destes discípulos. Não é assim? A gente aprende na palavra que Ele nos acompanha. Que quando eu durmo. Ele permanece acordado. E quando eu acordo. Ele está lá. Me esperando para começar mais um dia. Eu aprendo na sua palavra. Que Ele me sustenta. Eu aprendo na sua palavra. Que Ele me acolhe. Debaixo da sombra das suas asas. E que ali eu posso descansar. Não é assim? A gente sabe disso tudo. Mas no caminho de Emmaus. No caminho. Onde a gente está amargurado. Diante das dificuldades. Me parece que a gente se esquece disso. Mas aí Jesus chega. Jesus chega. E. Ele chama a nossa atenção. Como Ele está fazendo hoje aqui. Para você não ter mais essa sensação. De que você está sozinho. Amado, amada. Nós podemos passar por decepções. Alguns momentos a gente não vê saída. A gente se sente abandonados mesmo. Pelas pessoas. Mas a gente precisa entender. Que é o nosso lado. Ainda que nós não vejamos. Com os nossos olhos naturais. Carnais. Materiais. A gente precisa entender. Que o nosso Deus. Ele não nos abandona. Que Ele não nos deixa. Ainda que pareça que demore. Eu tenho um Deus que caminha comigo. Eu tenho um Deus que caminha comigo. Aleluia. 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 Jesus agora começa a perguntar aos discípulos. E Jesus pergunta a você nessa manhã. O que foi? O que foi? Você está ouvindo Jesus perguntando a você hoje? O que foi, Clarissa? O que foi, Eliane? O que foi, Norma? O que foi que aconteceu, Rebeca? Elaine, o que foi que aconteceu? Tiago, o que foi? Jesus perguntou aqui. O que foi? O que vocês estão conversando aí? E agora eles respondem a Jesus. Mas eles não conseguem entender que era Jesus que estava ali. Por quê? Porque eles estavam concentrados no sofrimento deles. E eles começam a falar com Jesus sobre Jesus. Olha que confusão. É mais ou menos quando eu faço assim. Ai, Jesus, eu estou me sentindo tão sozinha. Olha quanto problema que eu estou passando. Parece que eu fui esquecida por todos. Era mais ou menos isso aqui. Ai, Jesus, faz o que foi? Ah, Jesus. Jesus não, que eles não sabiam, né? Ah, você? Será que você é o único morador de Jerusalém que não sabe o que aconteceu em Jerusalém nesses últimos dias? Ai, Jesus foi o que foi. Eita, Jesus maravilhoso! Homem, tu não sabe o que aconteceu com Jesus de Nazaré? Ele que era profeta. Que curou, que salvou, que batizou, que fez um tanto de coisa. Que até ressuscitou morto. Ele morreu. Ele era a nossa esperança. E ele morreu. Até algumas mulheres foram lá no túmulo, não viram mais o corpo, disseram que ressuscitou. Mas depois os discípulos foram lá e viram que o corpo não estava lá. Mas não viram nenhum sinal de ninguém que tinha ressuscitado, não. Só as mulheres. Mas a gente está acabado, a gente está frustrado. Tu não está sabendo disso. Ai, Jesus faz. Vocês, hein? Vocês não entendem esses negócios. Jesus está dizendo assim, minha filha, você não entende. Mas ainda que você não entenda, busque refúgio na minha presença e descanse, que eu estou cuidando de tudo. Eu estou cuidando dele, eu estou cuidando dela, eu estou cuidando daquilo. Jesus faz. Vocês não entendem esses negócios. Vocês demoram a entender e a crer? Deixa eu explicar aqui para vocês. Aí Jesus pega com muita paciência. Começa a explicar. A Bíblia diz que ele foi lá nas Escrituras. E começou a explicar. Lá no início. Lá em Moisés. Aí ele começou, olha, vocês lembram dessa passagem aqui? Vocês lembram do que o profeta disse? Vocês lembram? Vocês lembram do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Pronto. E aqueles discípulos suspiravam com aquelas palavras. Com aquelas palavras. O coração deles ardia. Eita, teu coração está ardendo aí? O meu está. O meu está. O meu coração arde com essa palavra. Aí Jesus ficava explicando para eles. Quando eles chegaram perto do povoado de Emaús. Agora, Jesus faz com quem ir embora. Acabou. Chegou. Vão lá para o povoado de vocês que eu sigo o meu caminho. Eles, não! Fica conosco. Está tarde já. Você não vai para casa sozinho, não. Fica aqui com a gente. Eles queriam ouvir mais daquela palavra. Eles queriam ter a sua esperança renovada. Eles estavam frustrados. Eles estavam destroçados por dentro. E aquela palavra trazia ânimo. Olha o poder da palavra de Deus. É por isso que você está aí sintonizado nessa rádio. É por isso que você não consegue sair de perto. É por isso que quando você está morrendo, você diz assim. Eu vou para a igreja. Eu vou ligar na rádio Novas de Paz. Eu vou abrir a minha Bíblia. Porque essa palavra, ela me renova. Oh, engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. Vai não, Jesus. Vai não, moço. Fica aqui conosco. Porque está tarde. A noite vem chegando. A Bíblia diz que Jesus entra agora para ficar com os dois. Jesus se sinta na mesa com eles. Jesus pega o pão. Agradece. Parte o pão. Eita, Jesus. E aí eles fazem. Tem algo diferente aí nesse homem. É ele. A Bíblia fala que os olhos deles foram abertos. E quando os olhos deles foram abertos, eles reconheceram Jesus. E quando eles reconhecem a Jesus, puf, desaparece. Aí eu imagino agora os discípulos sentados na mesa. Jesus já não mais lá. Um olha para o outro e diz, ah, rapaz, era Jesus. É por isso que o coração da gente ardia quando ele estava falando. Tu lembra? Teu coração estava queimando? Estava. E o teu? O meu estava também. É a palavra de Deus que faz isso com a gente, deixa o nosso coração ardendo, queimando. É sede que a gente tem. É fome espiritual. É fome espiritual. E a gente quer viver essa vida sobrenatural. A gente quer ir para o céu. A gente quer mergulhar nas profundezas de Deus. A gente quer ser um novo homem. A gente quer ter nojo do pecado. A gente quer viver uma vida nova. Aleluia, aleluia, aleluia. O coração arde. Foi a forma que eles encontraram de expressar o poder que há nessa palavra. Aleluia, aleluia. Aleluia. A palavra de Deus é mais doce que o mel. Oh, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amado, amada do Senhor, eu finalizo essa palavra dizendo a você que esse Jesus não mudou. E que ele caminha conosco nos caminhos da vida. Jesus, jamais nos abandonam. Os teus sentimentos podem dizer que está tudo acabado. Você pode ficar aí. É uma escolha sua. Você pode ficar aí se lamentando, murmurando, dando lugar à tristeza. Você pode ficar aí, remoendo o passado, o presente e o futuro, já sofrendo pelo que virá. E pelo que não virá e que você diz que virá. Porque isso acontece também. E isso é uma escolha sua. Você só pensar desgraça. Você só pensar negativo. Você ser um pessimista. Você só olhar o lado ruim das coisas. É uma escolha sua. Aleluia. Repreenda em nome de Jesus. Diga a Jesus, eu não quero isso pra minha vida. Eu repreendo. Repreendo os demônios. Que pairam sobre sua vida. É. A gente expulsa os demônios dos outros. Vamos expulsar os da gente também. Eu tenho demônio? Você não tem demônio, não. É só uma forma de dizer que Eles também vêm e também nos oprimem. Eles também chegam e também falam aos nossos ouvidos. E também destroem a nossa esperança. E também trabalham e sabem trabalhar. Entenda você. Aquela tristeza que paira sobre você De um momento pro outro. Uma má notícia que chega e às vezes não chega nada. Mas você tá lá acabada, arrasada. Não sabe o que tá acontecendo. Repreenda em nome de Jesus. Diga eu não estou sozinha. Jesus, venha cá. Eu não estou sozinho. Eu não estou sozinha. Repreenda no poder e na autoridade Que há no nome do Senhor Jesus. Eu não quero isso pra minha vida. Jesus Repreenda. Ele não te abandona. Não fique aí alimentando essa dor. É a dor de uma perda. Você perdeu? Você perdeu algo. Isso era até um ente querido. Dói. Você perdeu o que? Eu sei que dói. Eu não vou minimizar a tua dor. Mas você não pode ficar alimentando a sua dor. A dor de uma traição. De uma rejeição. Você não vai ficar aí. Enquanto você tá aí alimentando essa dor. O inimigo tá batendo palmas. Principados, potestades. Batendo palmas pra você. E dizendo é isso aí. Se acaba. Destrua-se a si mesmo. Você vai morrer. Pode morrer. Eu tô aqui simulando o mundo espiritual. Pra você ver se você entende o que tá acontecendo. Acontece comigo. Acontece com todos nós. Enquanto eu escolho ficar lá. Regando a plantinha da dor. Alimentando. A minha dor. Não é isso que Jesus quer pra você. Entenda o propósito de Deus. Eu sei que muitas vezes você não vai entender por completo. Mas busque no Senhor forças. Pra entender que aqui na terra. O caminho que o Senhor te conduz. É caminho. De paz e não de mal. É caminho pra o teu bem. Ainda que aos teus olhos. Ainda que diante da sociedade só pareça mal. Deus está conduzindo você. Deus está te guiando. E Ele está do teu lado falando contigo. Filha amada. Conte comigo. Conte comigo pelas madrugadas. Pra te ouvir. Pra te acalentar. Conte comigo nas noites escuras. Com meu colo. Com meu abraço. Com o renovo. Com o consolo do Santo Espírito de Deus. Conte comigo, meu filho. Aleluia. Oh, aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, querido. Que Deus te abençoe, minha amada. Deixa essa palavra arder no teu coração. Assim como os discípulos naquele caminho disseram. A nossa coração ardia enquanto Ele falava. Que essa palavra fique ardendo. Que eu nunca mais me sinta só. Que eu nunca mais me sinta só. Que você nunca mais me sinta só.